Até que ponto, então, eu tenho que entender que ela não segue o mesmo rumo da tal integração política que foi genocida para nós, povos indígenas. Você tem que falar português, você tem que participar como cidadão. Se você continuar falando a sua língua materna, é prestar os seus cultos religiosos a deuses estranhos. E se você não vestir as vestes comum, você é um animal, você é um selvagem. Então, até que ponto essa integralização, essa integração não reproduz essa mesma ideia de apagamento, mesma ideia de epistemicida, vamos dizer assim, seria nesse sentido, a gente mudar a imagem que a gente foi condicionado a ver e a reproduzir da história do Brasil. É simplesmente eu dizer que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. E a parte que o Brasil foi descoberto, ela foi muito reproduzida por nós indígenas, por nós indígenas, que o Brasil foi descoberto. Então, é lá na sala de aula, lá na base, que a gente tem que desconstruir esse modelo e aí sim ressignificar um currículo, um currículo escolar, tanto no nível básico, quanto no nível superior, que nos represente aí. Obrigado.